Quatro sacos de lixo com folhas e sementes de maconha foram apreendidos. De acordo com a PM, o cultivo da droga era feito no quintal do rapaz de 28 anos, no bairro Jardim Bela Vista. Percebemos através de imagens que havia no quintal da residência um arbusto semelhante à maconha. Em determinado momento, quando nós estávamos preparando as diligências, nós percebemos que o autor cortou esses arbustos. Para prender o suspeito, a polícia teve trabalho. Depois de horas de monitoramento, o rapaz saiu de casa em um carro, foi seguido pelos militares que deram ordem de parada, mas ele não respeitou e fugiu em alta velocidade pelas ruas de Arcos. A polícia ainda contou que durante a fuga, ele jogou para fora do veículo alguns sacos plásticos com a maconha. O suspeito foi interceptado depois de percorrer cerca de 3 quilômetros pelos bairros Jardim Bela Vista, São Judas e São José. A prisão foi em frente ao Hospital Municipal São José. Durante a fuga, a polícia atirou contra o veículo usando balas de borracha. No vidro traseiro do carro, é possível ver as marcas dos tiros. O tráfico de drogas foi constatado e confirmado no local pelo cultivo da droga, sendo apreendido o material utilizado por esse cultivo, a faca, o material que foi embalado, porém não foi encontrado nenhum material que caracterizasse o comércio das drogas, cabendo ressaltar que o cultivo da droga é uma conduta tipificada como crime. Obrigado. Obrigado.